Música Família dos devotos de Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Jesus. Crianças, devotos mirins, grandes missionários. Porque nós estamos vivendo o mês missionário. O mês da campanha missionária. O mês também que a turma faz as reuniões, reflete e está refletindo também sobre Jesus é missão. E o que vimos e o que ouvimos, nós devemos falar. Porque Jesus é missão. Ele é a missão. Ele é a força. O pantocrato, como diziam os gregos, a energia do mundo. Jesus que é homem e Deus. Queridos, agora nós vamos ouvir uma música missionária para vocês sentirem a alegria de ser missionários. Música Chamado para a terra distante A verdade já bem alcançada foi Abraão Seguiu o caminho confiante Compreu sua grande missão Vem, 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 vem Vem que eu te chamo Vem pra partilhar os dons Vem pra repartir o pão Vem, 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 Que eu te chamo E vai Profeta de nações diversas Ele, Deus, antes mesmo de ser embrião Prontou o Jeremias justiça Cumpriu sua grande missão Vem, vem, vem Vem que eu te chamo Vem pra catear os dons Vem pra debatir o pão Vai, vai, vai Vai que estou contigo Em cima partilhar os dons Em cima levantir o pão Vem, Deus, eu te chamo E vai E hoje eu quero falar do Evangelho O Evangelho de São Marcos O Evangelho diz o seguinte Que Jesus saia sempre, o grupo conversando, visitando as cidades E havia, Zebedeu era um pescador Ele tinha dois filhos que se tornaram apóstolos também E discípulos Aí eles, os dois filhos, falando com Jesus Todos sentados lá, conversando Falaram, mestre, eu quero fazer uma pergunta pra você Aí Jesus falou, pode falar E sabe o que eles falaram? Falaram, escuta, quando o Senhor estiver na glória Porque Jesus falava da glória, tudo, né Falaram, quando o Senhor dá glória O Senhor pode pôr Eu sentado num lado do Senhor E o outro, meu irmão, sentado do outro lado Aí Jesus ficou até assim Os apóstolos ficaram com vergonha De ver ele perguntar isso aí Os outros companheiros, né Mas aí Jesus falou, escuta Pra você sentar do meu lado Um lado do outro Vocês vão ser capazes de viver O que eu vou viver O que eu vou passar De perseguição Que vocês já estão percebendo Quantas perseguições Por causa do amor à vida Por causa da justiça Por que eu amo pobre Por que eu tiro as pessoas da miséria E coloco para viver na alegria Por que eu critico os fariseus Jesus falou tudo isso Aí ele ficou meio cabreiro Aí Jesus pega e fala pra todos Olha, gente O maior é aquele que serve Por que ele fala O filho de Deus, Jesus Filho do homem, ele fala Ele fala como se fosse dele Ele não veio Ele não veio para ser servido Ele veio para servir Então o evangelho de hoje Traz com muita força Essa missão Todos nós devemos servir E não apenas Apenas querer Sermos servidos Está bem? Está bem? Amém? Senhor, dominância Do teu amor A glória que estiveste a buscar A glória de Deus A glória de amar Não para ser servido eu vi, mas para servir e dar a vida Em resgate por todos eu vi para servir Não para ser servido eu vi, mas para servir E dar a vida em resgate por todos eu vi para servir Sabe, dia 18, que é segunda-feira, é dia de São Lucas, é dia de um dos evangelistas Nós temos quatro evangelistas São João, São Marcos, São Lucas, São Mateus E São Lucas, ele conheceu Jesus, mas de pequeno Ele tinha reunião já dos primeiros cristãos na casa dele Ele era médico e ele foi uma das pessoas, lendo na história dele Ele era médico, ele foi um dos médicos que começou a provar para as pessoas Daquele tempo de Jesus e antes de Jesus Que a doença não era uma praga, não era um pecado, não era um castigo Muitos acharam, falaram, o que o cara fez, será? Que ele está aleijado O que ele fez se está cego? Eles colocavam como se fosse a culpa na pessoa Aí São Lucas prova que não é assim Que a doença é uma fatalidade quase também Depende, tem uma porção de motivos que é muito profundo a gente falar também Agora São Lucas foi um dos melhores evangelistas E ele tem, na imagem dele, vocês vão ver Ou estão vendo, ele tem um boi do lado Porque no Egito, as pessoas classificavam os faraós com animais Se o faraó era vibrante, tinha muita força, poder A imagem dele era um leão Se ele era um intelectual dos projetos, era águia, assim por diante E são, então, os evangelistas também Como o evangelho vem também, Jesus, né? Trabalhou na Grécia E São Paulo também esteve na Grécia E São Lucas também esteve na Grécia Então eles classificaram também Nas igrejas antigas ainda tem Tem os evangelistas e tem o boi do lado de um O outro tem uma cabeça humana Que é São Marcos E São Lucas tem o boi Por quê? São Lucas, ele falou muito da infância de Jesus Da adolescência de Jesus De Nossa Senhora já desde a anunciação De toda essa vida caseira, sabe? Inclusive São José também ele fala Ele que fala também de São José Então, por causa disso, então ele Ele é um grande evangelista E tem essa imagem do boi Porque na Itália, nesses países com frio Eles criam os animais Inclusive na Suíça Eu estive lá, aquelas casinhas Tem muitas, entendeu? Casinhas pequenas também E o animal no inverno Ele fica junto com a família Então, por isso que São Lucas Tem essa imagem do boi Queria parabenizar, sim Agora também fazer uma homenagem Muito carinhosa Aos médicos São Lucas É o padroeiro dos médicos Porque foi médico Então a todos vocês Que salvaram muitas vidas E vocês que choraram Porque não conseguiram recuperar a vida Porque teve muito médico Muita médica Aqui a senhora tem uma sobrinha Que faz medicina E está lá na pandemia Nós fizemos muita oração Mandamos muitos raios de luz E para os outros também Todos aqueles As freiras Que saíram dos conventos Que foram arriscar a vida Sabe? Nessa pandemia toda Então Parabéns ao médico Parabéns também A toda a turma Da saúde Então nós queremos fazer Com que Esse nosso programa Ele seja um programa Que vá também Trazer para as pessoas Todo esse aspecto Da vida Se você não é a favor da vida Você não é seguidor de Jesus Por que que a CNBB Fala tanto? E por que que Alguns nossos cristãos Não conseguem Compreender Não conseguem ouvir A mensagem Que é a mensagem Da vida A religião Ela não foi feita Para ter leis Para falar Simplesmente De milagre A religião Foi feita Para proclamar Porque o dom maior O sopro da vida É dado por Deus Para cada um de nós Então queridos amigos Neste mês missionário Vamos falar Vamos anunciar Tudo aquilo Que nós vimos Que nós sentimos E que também Esse mês de outubro Sendo também O mês de Nossa Senhora E a padroeira do Brasil Que é a mãe de Jesus Nós temos também Depois no outro programa Eu quero falar com vocês Sobre como surgiu o rosário Quem que criou o rosário Que a gente reza Que os católicos rezam Com tanta disposição Queridos Que esse mês missionário Cada um de nós Fale mais Fale Procure Faça grupo E fale da vida Desse sopro Que nós recebemos E que a nossa igreja Tanto proclama E tanto fala Que todos nós Tenhamos a alegria De sermos missionários A alegria De termos os médicos Que nos ajudam Mas Médicos Para todos E não só Para quem paga Tá bom Então até Sábado que vem Valeu Médicos 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 O mundo que te perdoou E anunciai, e anunciai O evangelho de toda criatura